Olá! Então, me deu vontade de vir fazer um ranking aqui, então pensei por que não, né? É um ranking dos livros do Carlos Heitor Coni, que eu já li, tá numa pilha aqui, mas antes eu vou mostrar o que eu tenho aqui que eu ainda não li. Então, eu podia ter contado antes, inclusive, mas não contei. Deixa eu ver, 3, 6, 9, 12, eu li 12, e tem 6 que eu não li. Então, 18 livros do autor que eu tenho aqui. Começar mostrando os que eu ainda não li, tem aqui o Harem das Bananeiras, que é um livro de crônicas. Inclusive, eu li algumas crônicas dele, né, mas ainda não li o livro, então, né, coloquei ele nos que eu ainda não li. Mas eu li a crônica que dá título na coletânea, né? Sem comentários. Aqui o Tudo e o Nada, que é outro livro de crônicas dele, que ele tem mais capa na quarta capa do que na capa. Aí tem essa coleção aqui da Nova Fronteira, que é quem tá lançando os livros dele agora. Que é um, até interessante, eu tenho 3 livros dessa coleção, e os 3 foram presentes, né? Então, um deles eu já li, que foi a mesma pessoa, que é alguém aqui do canal, que eu não sei o nome, mas me mandou. E um que eu ainda não li dos que ele me mandou foi Paixão Segundo Mateus, que eu quero ver se eu encaixo ele ainda esse ano. Queria ter lido agora em outubro, mas não sei se vai rolar, se bem que... Hoje é 28, ele tem 180 páginas. Se eu começar hoje, acho que rola. E ganhei também da cunhada, da minha irmã, esse O Ato e o Fato aqui, que é sobre o... O som e a fúria do que se viu no golpe de 64. Então, né, eu gosto dos livros do Connie, mas ele era bem... De um aspecto, espectro político bem oposto ao meu. Então, né, eu não gosto muito dele assim como pessoa, mas gosto bastante dos livros, né? Tenho aqui também Antes o Verão e o Pesach, não sei como é que se pronuncia direito, A Travessia, que tá com a lombada bem desbotada. Esse daqui eu ainda vou ler esse ano, ele é o meu livro de novembro, talvez, novembro ou dezembro, do Desafio MSL, dos meus 12 para 2023. Então, esse ano rola. Aí, agora sim, dos que eu li. O que eu menos gostei, né, se você me acompanha aqui, você já sabe disso, foi o Pilatos, que é o livro favorito do próprio autor. Era, né, no caso, quando ele era vivo. E foi o último livro antes do Iato, de... Treze anos, não. Ele teve um Iato na produção literária dele, e esse daqui foi o último livro antes desse Iato, né? E eu até entendo as críticas que ele quis fazer aqui, mas, sabe, eu acho que tinha formas bem menos esdrúxulas de fazer essas críticas, né? Praticamente aqui a gente vai ter o nosso protagonista, que eu acho que ele não tem nome. Mas, enfim... Ele não tem nome. Mas ele batiza o pênis dele de Herodes. Se você já quiser fazer uma conexão do título, fique à vontade. E ele, assim, ele sofre um acidente, não fica na hora, a gente não entende o que é, mas ele vai acordar quatro meses depois no hospital, com o Herodes boiando num vidro de compota, tem que dizer, ali que teve que ser amputado depois que ele foi atropelado, e a gente vai ficar sabendo que ele foi atropelado. E a história é ele saindo desse hospital, carregando o vidro com o Herodes, sobrevivendo, bem dizer. Ele não faz muita coisa assim, ele vive... Ele tá tentando viver, sobreviver ali, porque daí ele não tem família, ele foi despejado de casa, do apartamento que ele morava, não conseguiu nem pegar as coisas de volta dele, então ele tem basicamente a roupa do corpo e um vidro de conserva com o membro dele amputado boiando lá dentro. E todas as piadas possíveis e imagináveis e esdrúxulas que você pode... que pode estar passando pela sua mente de quinta série sobre o fato dele ter um pote com o membro dele dentro estão nesse livro. Então, né, não... não é um livro que eu gosto. Aí, os outros eu não cheguei a desgostar exatamente. Tem muita coisa, assim, que tem que... que eu tive que relevar, mas, de uma forma geral, eu gostei. Tijolo de Segurança é um livro que eu confesso que ele tá baixo nessa lista porque é um livro que não foi muito marcante. Eu não lembro de muita coisa dele. Mas é uma vila onde um cara invade as casas pelado pra assistir as pessoas dormindo. É tudo que eu lembro desse livro aqui. Então, né, por isso que ele tá tão baixo. É esquecível. 15 anos, eu ganhei da mesma pessoa que me deu o Paixão Segundo Mateus. E... É um livro meio que de contos, assim. Não dá pra entender direito se são todos os contos com as mesmas pessoas porque nem sempre se é falado o nome dessas pessoas. Mas são contos, assim, sobre o dia a dia. São contos bem curtinhos, sabe? Por exemplo, esse... A Farsa e os Farsantes. Ele começa aqui e vai aqui. E acabou. E já começa o A Carca de Natal. Tem um ou outro que é mais longo, mas, no geral, são contos curtinhos ali sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre a adolescência, principalmente. Sobre a vida, sobre ter filhos, parentes na adolescência, a convivência e tal. É bacana, é legal, mas não foi um livro que super mexeu comigo, assim. Um livro que mexeu comigo, mas porque me deu ranço, foi O Ventre, que é o primeiro livro do Connie, né? É um livro que ele é... Eu vi até uma entrevista dele falando que todo mundo... Ele participou de um concurso com esse livro, mas... Apesar de todo mundo considerar que esse era o melhor livro do concurso, ele não ganhou o prêmio porque achavam o livro... Como é que eu posso dizer? É pornográfico. Para bem dizer, resumindo. Acho que é até essa palavra que ele usa. E do que se trata o ventre? O ventre é uma versão... Eu gosto de classificar ele... A melhor forma que eu tenho para falar desse livro, assim, que resume bem ele, é que ele é uma versão de O Apanhador no Campo de Centeio para maiores de 18. É isso. Aí, esse foi o primeiro livro que eu li do autor, que foi A Noite do Massacre, que, na verdade, ele era um... um roteiro para um filme, que depois ele transformou em livro. É curtinho, a maioria deles são curtinhos, né? Eu não mostrei o tamanho, mas a maioria deles é curtinho. E aqui vai ser uma família que vai ficar refém na própria casa de assaltantes, né? Eles entram nessa casa porque o cara é rico, só que o cara é rico, assim, ele tem propriedades, ele tem empresa, ele não tem dinheiro, exatamente, né? Então, eles entram lá, fazem a família inteira de refém, elas passam por uma noite de terror ali. É um livro tenso, porque aí a gente vai vendo que as coisas começam a dar errado para os bandidos também, porque, né, como eu disse, o cara não tem dinheiro, ainda mais em casa. e, né, as coisas vão se degringolando até... E daí o livro se passa nessa noite de terror, do massacre. Ali não acontece exatamente um massacre, mas é bem bacana. Acho até que eu deveria ter colocado ele mais para cima, mas, enfim. Foi o primeiro livro que eu li. Desculpa, o primeiro livro que eu li do autor e eu nem tinha achado tanta graça assim e eu doei ele para a biblioteca. Ele está até... Aqui, ó. com os carimbos de doação da biblioteca e tal. Porque depois, quando eu comecei a gostar do autor, eu não achei mais esse livro. Aí eu fui na biblioteca e propus uma troca, troquei 15 livros, uns 15... Não... 15? Não sei se chegou a 15, mas troquei uma porrada de livros para pegar isso de volta. Deixei um monte lá e eu falei, mas eu queria isso de volta. Aí eles deixaram eu pegar de volta. Depois dele vem o Informação ao Crucificado, que esse eu acho que deveria estar abaixo do outro. apesar de ser um livro que eu gostei. Ele é um livro com fundo autobiográfico, porque o autor estudou no seminário para ser padre, mas ele desistiu. Ele é um... Se tornou um apóstata, na verdade, igual o... Como é que é o nome do... João Falcão. Aqui do... do livro. É um livro interessante, mas é um... E daí eu vejo muita gente dizendo que esse é um livro sobre amadurecimento, sobre despertar e tal. Não, é um livro sobre apostasia, pura e simplesmente. Ele até tenta filosofar um pouco ali de porquê da apostasia e tal, e revela alguns podres do seminário para se tornar padre e tal. Mas... É interessante, é bacana de acompanhar, mas, como eu disse, tem várias coisas que a gente tem que abstrair. depois dele vem o livro mais louco que eu li dele. E também o maior, que é o Piano e a Orquestra. Esse livro aqui, ele caiu no meu colo, eu nem sabia da existência. Eu achei ele no Scoob para troca. Vários aqui, inclusive, o Tijolo de Segurança também foi. Se eu não me engano, Informação Crucificado, ou esse do Noite do Massacre. Vários deles foram trocas no Scoob. Inclusive, os próximos dois. E aqui a gente vai ter a história de dois primos. Um deles quase não vai participar da história, mas é ele que vai narrar a história toda para a gente. É basicamente a história do outro primo. É Olavo e Francisco. Olavo é o narrador e daí Francisco é o que vai... Estava aqui olhando o começo da sinopse para lembrar quem era quem. Francisco, ele é um garoto problemático, sempre foi. Ele se torna um adulto problemático. Ele rouba um touro, que não é um touro, mas enfim, de um circo, de um abatedouro para levar para um circo e daí ele vira toreiro nesse circo com esse boi morimbundo ali que ele roubou de um abatedouro. Mas é um livro não linear. Ele vai para frente, volta para trás, é bem malucão. E ele vai... O Francisco vai ler a Bíblia toda e vai decidir que ele vai ser oposição. Ele vai... Ele vai... Ele quer desafiar a Deus. E um dia ele sobe numa colina esbraveja contra os céus e vai ali depois de muito tempo, né? Depois da vida toda dele. Como eu disse, isso está no começo porque é um livro que vai contar essa parte e depois vai contar a vida dele. É um livro que ele vai... Ele vai subir nessa colina, esbravejar e desafiar a Deus e vai ser pulverizado por um raio. Tem vaca falando aqui. É um livro bem maluco, mas é divertido. Aí... Outro livro antes... Eu não estou falando oposições, né? Mas, enfim, está do que eu menos gostei para o que eu mais gostei. Esse daqui meio que está empatado ali com o piano e a orquestra, que é outro fininho, que é o Romance Sem Palavras. Eu adoro essa capa. É uma cena do livro, essa capa, bem do começo. Acho ela lindíssima. E é a história de três amigos. Os dois caras, né? Que era um padre e um outro cara lá. Beto. Beto é o narrador. Isso. João Marcos. Era o padre. E... Cadê o nome da mulher? Iracema. Então, é o Beto, o João Marcos e a Iracema. O Beto está preso ali na época do regime militar. E ele ouve gritos de alguém sendo torturado no quarto, na cela ao lado. Aí, vão colocar esse cara lá com ele, que é o... o João Marcos, né? Que estava sendo torturado. Jogam ele lá, todo pelo lado. Ele ainda está com o fiozinho que dava choque enfiado no... no Herodes dele. Se é que você me entende. E daí eles vão... Depois eles vão sair da... da cadeia e vão meio que fazer um grupo de resgate ali. E daí é basicamente a história de um triângulo amoroso peronomútil ali, né? Porque a Iracema era namorada de um, depois passou a ser namorada do outro e parece que ela ainda gosta do de antes, mas parece que não. E daí vai ser essa treta ali. É um livro bem legal, apesar disso. Tem um livro sendo escrito que vai ser chamado de romance sem palavras, até porque o livro não é escrito. Mas é... é interessante, é um livro divertido. como eu disse, tem que abstrair algumas coisas também. Eu, que não gosto muito desse negócio de romance, opa, bati aqui, de romance, triângulo amoroso, acabei gostando bastante, então acho que vale a pena a leitura. Aí, esse acho que foi o terceiro ou quarto que eu li dele, que também foi um que eu peguei de troca no Scoob, que é o Matéria de Memória. Aqui a gente vai ter a narrativa dividida em três protagonistas, que é o Tony, o João e a... como é que é o nome da mulher? Selma. O João, ele era casado com a filha da Selma, irmã do João. Não, é o Tony, era casado com a filha da Selma, que é a irmã do João. Essa filha morreu muito tempo atrás. Aí, e tem uma tensão sexual, digamos assim, entre o Tony e a Selma. Ela foi mãe jovem, ela é uma coroa, interona, bonitona e tal. E o João é aquele esquerdomacho no gênero, patético. Ele é descrito exatamente assim como esse ser humano patético e militante maluco aqui. É até estranho o Connie escrever um personagem assim, porque ele era assim, mas enfim. Talvez não tão patético, mas era um militante de esquerda. aí a gente tem o João, o Tony, que é um artista ali vivendo na casa dele. E a Selma, que estava no exterior, está voltando de avião e ela manda um telegrama tanto para o Tony quanto para o João irem esperar ela no aeroporto. E daí, reacende essa paixão que o Tony tem por ela, mas ele não quer ir devido a tudo que aconteceu. E daí a gente vai vendo o passado deles também e até inclusive o casamento do Tony com a... Ah, eu não lembro o nome da menina Aninha, Julinha, acho que é Julinha que chamavam a falecida. E daí a gente vai conhecer a história do casamento deles, da morte dela através do ponto de vista de cada um, como o Tony e a Selma tinham certeza que o João não sabia de alguma coisa e o João já sabia e tinha certeza que é... e sabia que eles não sabiam que ele sabia. Mais ou menos isso. É um livro que tem suas tiradas bem engraçadas assim, é um livro que vai tratar sobre o passar do tempo, sobre a relação familiar e tudo é bem bacana. Outro livro que vai tratar sobre relação familiar é o A Tarde da Sua Ausência. Ele vai falar sobre o declínio de uma família no... do Rio de Janeiro, de Itapema, a família Machado Alves. O cara, o protagonista, Henrique, ele recebe uma carta na casa que essa família tinha lá antes da derrocada da família de todo mundo perder tudo com uma foto de família assim, né? E a... e daí nessa foto falta a Vera que era a cunhada dele, né? E a... e daí por isso que é a Tarde da Sua Ausência porque ao ver essa foto ele vai lembrar... Ah, tá aqui. Tava procurando a... o blurb que eu sabia que tinha. Todos lá. Apenas uma ausência naquela tarde de verão dos anos 60. Vera tirara a foto e nela não aparecia. Então a gente vai voltar a ser jogado de volta pro passado pra conhecer a história dessa família. É um livro que ele... é bem bacana pra ver essa questão das relações familiares principalmente porque o Henrique era o genro ali, sabe? Ele entrou na família rica através de um casamento e não era muito bem quisto pelo sogro principalmente e no final vai sobrar... Não sei se isso é um spoiler mas no final só vai sobrar ele pra cuidar do sogro, né? É um livro que vai falar sobre a traição é um livro que vai ter uma passagem meio nojenta, né? Porque a Vera era uma menina de 13 anos e acontece um negócio ali com ela é uma cena que vai ser falada duas vezes aqui que é uma... que é meio criminosa eu diria mas enfim o livro em si é muito bom como eu disse em todos eles tem que abstrair alguma coisa fingir demência mas é um... é um dos meus favoritos acho que é muito bem construída e é muito... muito legal ver a relação dessa família tanto enquanto estavam no auge ali quanto como ela vai se desfazendo ao mesmo tempo que a... conforme o tempo passe as relações vão se desfazendo e a família vai se desfazendo junto, né? Gosto pra caramba e é um dos que eu indico mais eementemente assim com ressalvas ainda porque todos os livros dele eu indico com ressalvas o segundo dele que eu mais gosto é o A Casa do Poeta Trágico tirei as crianças da sala por causa da capa mas é um desses que foi lançado pelo Objetiva não tem ele na edição da Alfaguara infelizmente super queria mas enfim A Casa do Poeta Trágico vai falar sobre um também um casamento que se desfez então a gente começa no presente e depois vai ver o passado de novo tem o cara que é eu não vou lembrar o nome dos protagonistas agora mas ele é mais velho que ela ele é mais velho que ela e vão se conhecer não se conhecer exatamente ele é um repórter e está indo para a Itália e vê ela passeando pelo navio e se encanta por ela segue ela de longe ali fica observando e tal e daí até que ela desce em Nápoles se eu não me engano e ele tem que continuar a viagem porque ele vai cobrir uma matéria não sei onde lá na Itália e depois que ele cobre essa matéria ele volta lá para a cidade onde ela desceu para encontrar ela eles se 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 conhecem ali se se relacionam mais ou menos e ele diz que vai roubá-la da família dela que na verdade ela mora com os tios lá porque os pés dela são mortos e tal e os tios dela não fazem muita questão de que ele não roube ela e como ela quer ir embora e pede para ele mostrar o mundo para ela eles vão eles passam uma noite em Poupeia na casa do poeta trágico eles se trancam em Poupeia ali tem uma noite louca de amor lá no meio das estátuas dos mortos de Poupeia e essa questão dessa casa lá em Poupeia vai permear todo o livro eles passam alguns anos casados e tal e se separam e vão se reencontrar depois de muitos anos quando ele liga para ela falando de um apartamento que ainda está no nome dela que ele ainda paga os impostos e tal para ver se ela quer o que ela quer fazer com aquele apartamento e tal porque ele já está velho e idoso e eles vão se reencontrar e relembrar o passado talvez reacender alguns sentimentos e o meu livro favorito do autor é o livro que eu falei que o Pilatos foi o último antes dele fazer o hiato na produção literária e quando ele voltou ele lançou o Quase Memória que é um livro que eu li na verdade pela edição da Tag eu não li essa edição aqui mas eu acho essa capa lindíssima e coleção da Alfaguara fui atrás desse daqui é um livro também que vai envolver memórias vai envolver relações familiares é um livro meio autobiográfico o protagonista se chama Carlos na verdade o protagonista é o próprio autor é uma autoficção ele está ali num restaurante onde ele sempre onde ele sempre almoça que é num hotel perto de onde ele trabalha e caiu alguma coisa ali que susto está ali no hotel onde ele sempre almoça no restaurante e ele vai receber um pacote amarelo ali está embrulhado com uma cordinha amarrando e ali vai estar escrito para o jornalista Carlos Heitor Coni em mão aí ele leva esse envelope para o escritório achando que é um um original que alguém mandou pedindo que ele para que ele lesse né e talvez ajudasse na publicação e tal mas na verdade ele não chega a abrir porque ele olha aquele envelope aquele pacote ele vê aquele nó ele sente um cheiro de manga com brilhantina emanando daquele pacote e ele percebe por alguma razão ele percebe assim devido ao nó devido ao cheiro do pacote e a letra que está escrito ali para o endereçado ele percebe que aquele pacote foi enviado pelo pai dele o único detalhe é que o pai dele morreu há 10 anos né então ele fica lá no escritório olhando para aquele pacote e lembrando do pai dele então a gente vai conhecer a história de vida do pai dele através dessas lembranças e é lindo é lindo é maravilhoso tem umas cenas para a gente rir de gargalhar de chorar de dar risada e tem cenas mais pesadas mais sentimentais assim mais emotivas esse sim é um livro que eu indico sem pestanejar sem ressalvas é um livro que diferente dos outros você pode ler sem precisar se preocupar que vai ter alguma coisa que você vai ter que apeser aí maravilhoso maravilhoso e é o livro responsável por eu dizer que o Cunha é meu autor favorito brasileiro enfim daí ali embaixo como sempre tem o link do blog o blog da Kelly meu link da Amazon compre por ele me ajuda pra caramba meu link da lista de desejo foi meu aniversário esse mês então se alguém quiser me mandar um mimo a lista de desejos daí e acho que é isso ah tem também o negócio do Kawai lá o Kawai tá meio parado eu imaginei que ele ia ficar meio parado mas tá lá então se quiser ir lá dar uma olhada quando eu conseguir chegar a quantidade certa de seguidores lá quem sabe eu faça umas lives enfim é isso vamos levantar os livros aqui pra fingir que vamos fazer uma thumbnail isso até